Fala galera ligada aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Eric e sejam todos bem vindos a mais um vídeo galera Dessa vez eu vim aqui galera pra mostrar pra vocês uma coisa exatamente como eu prometi pra vocês né galera Eu prometi pra vocês, não prometi mano, que eu ia vir aqui trazer galera um vídeo sobre galera sim mano O personagem Alok, que pra quem não conhece mano, o personagem Alok é o mais novo É o mais novo personagem bolado, olha essa skin que linda que ficou mano Que chegou aqui no Free Fire galera, olha isso mano, não humildes, tá muito chave tio Mano, tá muito top, olha isso galera, tá mano, tá absurdamente da hora demais velho, tá muito da hora Olha o personagem como é que ele ficou, ficou muito estilo mano, tá igualzinho Alok tá ligado, tá igualzinho mano E galera, bom, eu vim nesse vídeo conseguindo o título exatamente, Eric, como assim, como conseguir o personagem Alok mano Exatamente, vim aqui explicar pra vocês galera, mas antes disso eu gostaria de pedir pra vocês deixarem o like galera Quem ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa o like, que isso me ajuda mano a saber quais tipos de vídeo que vocês querem que eu traga aqui pro canal Beleza, e também não esquece de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, chegou agora aqui mano Se inscreve aí beleza e dá aquela fortalecida Bom, galera, exatamente como conseguir mano aqui a skin do Alok Galera, basicamente né mano, vocês vão precisar de diamantes, exatamente galera A Garena não liberou a skin do Alok de graça mano Eu acho que seria bem da hora se tivesse liberado, tá ligado Eu acho que ficaria bem legal, tá ligado, se fosse de graça E sei lá, em alguma premiação do World Series, alguma parada assim, tá ligado Porém não aconteceu né galera, e exatamente sabe como aqui ó mano Você pode comprar e adquirir umas 1600 diamantes aqui né, 1599 diamantes Você pode conseguir a skin do Alok Mas fala, pô Eric mano, como assim velho, na moral, não tenho diamante cara Tá muito caro, tá ligado E sim galera, eu também não tenho diamante Vocês podem ver mano, eu estou sem diamante, tá ligado Eu preciso recarregar os meus diamonds mano Exatamente, deixa eu clicar aqui porque eu não gosto de deixar Olha, vamos coletar um negócio aqui, coleta aí Obrigado, vamos equipar tudo rápido Estou coletando as coisas que eu tipo, mano, faz um tempinho que eu não entro aqui pra coletar as coisas E eu me perco E fala, galera, e como é que eu vou conseguir ter a skin do Alok? Me explica Galera, basicamente é o seguinte mano Eu vou estar sorteando diamantes pra vocês Diamantes pra vocês galera E eu gostaria de pedir o apoio de vocês mano Nesse vídeo, tá ligado Deixar muito like, muito like Que eu vou estar sorteando diamante galera E se esse vídeo tiver muito like Eu vou estar sorteando a skin do Alok pra vocês Exatamente galera Eu vou estar sorteando a skin do Alok Pra quem, ó mano, se não vê que não é mentira Eu vou comprar diamante galera Eu vou comprar esse aqui ó galera De mil e sessenta Que vem mais quinhentos e trinta E vai dar pra comprar o personagem Alok E eu vou estar enviando o personagem Alok Mas esse vídeo tem que pegar muito like Vocês tem que deixar muito like Então mandem pra vários seus amigos Mande, mano, pra muitos dos seus amigos Mande pra todos os seus amigos, tá ligado Fala assim, mano O Eric vai sortear a skin do Alok E vamos deixar aquele like bolado, mano No vídeo dele Pra chegar, mano Pra ele sortear o mais Quanto mais rápido esse vídeo aqui Chegar em Mano, vamos estimular uma meta Em trezentos likes Mais rápido eu sorteio pra vocês Galera, eu prometo estar sorteando Nessa skin pra vocês Assim que esse vídeo bater trezentos likes Então mano, depende de vocês Divulguem pros seus amigos, tá ligado? Divulguem demais, né? Pros seus amigos E vamos bater essa meta Porque eu não vejo a hora De sortear pra vocês, galera Deixa eu aceitar todo mundo aqui Isso aqui também é um negócio, galera Ah, já sou amigo, já sou amigo Já sou amigo, já sou amigo Tem muita gente Eu vou aceitar todo mundo Vamos aceitar todo mundo aqui E sim, galera Eu tô muito ansioso, mano Pra poder sortear isso aqui pra vocês Tá ligado, mano? Nossa, tem muita gente Que eu tenho que aceitar E não há galera, mano Quem quer dizer me adicionar Me adiciona aqui, ó Meu nick, mano É Strighton Beleza? Me adiciona aí Que eu vou estar adicionando aqui Vou fazer uma limpa Nos meus amigos aqui, mano Pra poder adicionar vocês Pra gente poder jogar junto Beleza? Então, galera Basicamente o vídeo é esse, mano Eu vou estar sorteando Uma skin do Alok pra vocês, mano Só depende de vocês Então assim que esse vídeo Bater trezentos likes Eu vou estar divulgando Então, mano Divulguem pra todo mundo, mano Divulguem pra todo mundo Tipo, pra todo mundo Tá ligado? É que sim, galera Eu vou estar sorteando Pra vocês Bonitamente, mano Essa skin com o maior orgulho Beleza? Mas só depende de vocês Tranquilo? Então não esquece De deixar o like Se inscreve no canal Se você não chegou agora Não tá inscrito E me segue lá No meu Instagram, galera Assim que a gente vai ter Dois mil seguidores Eu vou estar liberando Pra vocês um gift card lá Então é muito importante Você me seguir lá, beleza? Então é isso, galera Tamo junto A gente se vê no próximo vídeo Muito obrigado por assistir esse vídeo A gente se vê na próxima, galera É isso Valeu Falou E... Fui Ui Tchau 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 Tchau